Vocês estão ouvindo Coisas Boas da Baixada, aqui pela 94FM, a Rádio do Rio. Nós estamos agora aqui com o Anderson Dias, não é meu parente, apesar de ser Dias. É com o Anderson Dias, que é um grande amigo, uma pessoa que a gente tem uma grande admiração. Eu conheci no movimento cultural, como ator, como posso chamar, produtor e cenógrafo. Me fugiu a palavra, né? E tem um empreendimento maravilhoso, que é a OCA, que ele vai falar um pouquinho. Mas eu conheci primeiro ele como um integrante do movimento cultural de uma região, terceiro distrito de Nova Iguaçu e Santa Rita, em que eu conheci em 87, numa iniciativa da Igreja Católica, que a gente louva muito, eu, dentro do meu radicalismo de adolescente. Foi uma experiência de vida que me mudou lá há trinta e poucos anos atrás. E aí, nunca mais perdi a relação com essas pessoas, tanto que a gente tem amizades até hoje, com o Brito, com outras pessoas que, inclusive, foi convidado já para cá. O Brito é um grande querido, né? É, já foi convidado aqui para participar. Então, criança, se eu falar um pouquinho da tua história, como é que você se inseriu na cultura, como é que você se tornou ator, como é que você se tornou produtor, cenógrafo, e agora empreendedor ambiental sustentável. É, eu costumo dizer que em 98 foi o ano que eu efetivamente comecei a trabalhar com teatro, né? Não que eu não fizesse antes, de maneira amadora, né? Na igreja, como vários jovens da Baixada começaram e começam, né? Às vezes é uma porta de entrada da Igreja Católica, que era um lugar de grande efervescência cultural. Eu tive grande sorte de ter participado naquela época dessa comunidade, né? Da Paróquia de Santa Rita. E em 98 eu comecei efetivamente a trabalhar no que eu costumo dizer que era um teatro amador profissional, porque eu não tinha nenhum tipo de formação, mas eu comecei a fazer projeto escola e comecei a perceber algum recurso como retorno desse trabalho. E a gente viajou durante cinco anos, você citou o Brito, né? O Brito foi, na verdade, assim, o meu grande tutor, um grande parceiro. Aprendi muito com o Brito antes de entrar na escola de teatro Martins Pena. Quando eu cheguei na escola, eu falei assim, poxa, eu já vi isso, né? O Brito já falou sobre isso comigo, foi um grande professor. Ele é um grande mestre pra mim. E até hoje a gente tem uma grande relação. Na verdade, eu estou dirigindo agora um espetáculo, que ele está no elenco. A gente deve fazer uma apresentação dia 4, na Estácio. 4 dia? 4 próximo, né? Dezembro. Na Estácio da Barra. Fizemos apresentações desse mesmo espetáculo e festival. Participamos do Encontrarte, que é uma iniciativa da Baixada de 16 anos, fantástica, né? De grande peso até no cenário nacional. E juntam várias iniciativas, vários grupos culturais, né? Se concentram na Baixada em vários dias de apresentação, em locais fechados, abertos, sem detenção. Em quantos anos mesmo? 16 anos, 16 anos, é uma iniciativa que na verdade já se estabeleceu, né? Um abraço aí pro Fábio e o Matheus, que é o cara que faz isso acontecer, né? E Claudina e Tiago também, né? É terrível falar nome que a gente acaba deixando... Existe alguém fora. Então, assim, depois disso, eu entrei na Escola de Teatro Martins Peno. Na sequência, comecei a trabalhar numa oficina de teatro na Baixada Fluminense com o Grupo Nós do Morro. Isso aconteceu de 2005 a 2013. Também foi um grande movimento. A gente chegou a ter lá 3 mil e quase 3 mil e 500 crianças estudando teatro, né? Tendo acesso à leitura, a jogos dramáticos. Enfim, foi um momento bastante importante pra mim. Pra esses jovens que participaram, mas pra mim também foi um grande aprendizado. Foi daí que, na verdade, começou a surgir. Foi em que período isso? De 2005 a 2013. E aí eu comecei a me interessar... Qual a região ali da Baixada? Qual bairro ali que... Vários bairros. Eram 10 bairros. Cerâmica, Santa Rita e Nova Iguaçu. 10 bairros de Nova Iguaçu. Eram 10 lonas culturais em 10 espaços diferentes. E com esse movimento teatral, né? Que era uma iniciativa do poder povo, né? Pena que as coisas... Era uma relação entre o Grupo Nós do Morro e, na época, a Prefeitura de Nova Iguaçu. E é uma pena. Tinha um patrocínio da Petrobras. Uma pena que, em 2013, esse patrocínio escasseou. E a gente, infelizmente, ficou com esse projeto um pouco adormecido. Na verdade, esse espetáculo que eu tô fazendo hoje tem remanescentes desse período. O Tiago Zandonai e a Ohana Natureza. Natureza, esse nome é lindo. Eles são remanescentes desse período. Hoje eles estão fazendo artes cênicas na Estácio, né? Fazendo curso superior de artes cênicas, que é uma extensão desse trabalho que a gente fez. Iniciou exatamente por conta de vocês terem levado o teatro mais para os bairros, para as pessoas, para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, né? E acabar as pessoas se encontrando ali. Na verdade, não são só eles, né? Tem vários outros jovens que continuam seguindo o caminho. Não somente como iniciativas culturais. Às vezes, se encontrando com gente, né? Sim, sim. Tem pessoas que foram fazer física, né? É porque é muito comum a gente ter na nossa cabeça que a gente só oferece para a criança ou para o adolescente aquilo que acha que ela vai usar futuramente como profissão. Mas é fundamental você estabelecer ou proporcionar um leque de opções culturais, artísticas, esportivas, para que ela possa futuramente escolher qual é o seu caminho, qual é o seu lugar no mundo, né? Sim. E essa iniciativa, naquela ocasião, foi fabulosa. E foi a experiência que você, vamos lá, transcendeu de ator, né? Vamos dizer, para diretor, para o ator. Diretor e cenógrafo. E aí cenógrafo, e aí foi ampliando. Você também trabalhou com o cenógrafo para projetos da TV Globo, não foi isso? De 2012 a 2016, eu trabalhei... Na verdade, trabalhei nas três últimas produções do Luiz Fernando Carvalho, como artista plástico. Quais produções? Meu Pedacinho do Chão, que foi uma fábula das seis, Dois Irmãos, que foi uma série, e a última, Velho Chico, que foi a última novela, inclusive está sendo, está concorrendo ao M, né? E internacional. Como cenógrafo? Como artista plástico. Como artista plástico, sim. Na verdade, é uma coisa que não existe muito na televisão, né? O Luiz Fernando criou essa coisa, que é um lugar entre a cenografia e a produção de arte, né? Então a gente fica no meio do caminho, dando suporte e trabalhando com esses dois departamentos, né? Você está escutando Coisas Boas da Baixada, aqui no 94FM, a Rádio do Rio, daqui a pouco a gente volta, a gente está batendo um papo com Anderson Dias, ator, diretor, cenógrafo e também empreendedor ambiental. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre essa iniciativa da OCA. Coisas Boas da Baixada, aqui pelo 94FM, a Rádio do Rio, estamos aqui com o Anderson, Anderson Dias, que por pouquinho não é meu parente, mas a gente mora ali pertinho, a gente tem muito papo junto, se conhece há vários anos, é uma das Coisas Boas da Baixada, queria mandar um grande abraço para a galera de Santa Rita, o pessoal do terceiro distrito, a galera da Igreja Católica de lá, que teve uma... lá atrás, dentro do meu radicalismo, mudou a minha vida, mesmo sem me doutrinar, com o exemplo de como faça você mesmo, poder ser materializado numa época que tinha Dom Adriano Hipólito e está programado um ano inteiro em memória a iniciativa de Dom Adriano, a gente vai falar isso em outros programas aqui, e Anderson, você, dessa experiência comunária, cultural, você começou uma nova iniciativa na sua vida, que é a OCA. Explica aí o que é essa OCA. A OCA, na verdade, está se tornando um negócio, que surgiu a partir do meu desejo de construir um ateliê sustentável. Eu pensei isso lá nos idos de 2005, foi o primeiro momento que eu pensei nessa possibilidade. E estudando, em algumas viagens também, eu cheguei à conclusão de que o container, a estrutura de container, né, esses que transportam mercadorias nos navins, né, de um país para o outro, seria um ponto de partida interessante, porque eu também posso transportar o meu ateliê para qualquer outro lugar que eu queira, né. Hoje eu tenho o ateliê em Nova Iguaçu, lá em Santa Rita, né, local onde eu nasci, criei minhas raízes. E aí eu construí esse espaço, esse ateliê. A simples construção feita a partir de container já tem em si um quê de sustentabilidade, né, mas a gente foi um pouco além, né. Hoje a gente faz o tratamento das águas, né, assim, eu dividi lá no ateliê as águas cinzas, que são as águas provenientes de chuveiro, torneira, pia, máquina de lavar, e as águas negras, que são as águas do vaso sanitário. E a gente faz o tratamento desses resíduos, né. A gente tem a oportunidade de visitar o espaço, que me espantou muito, foi você colocar o teto verde, né, e o tratamento, esse tratamento de águas, né, em que ele finalizava com o projeto paisagístico, na verdade. É, vai pra um laguinho, né. Toda a água que eu utilizo vai pra um laguinho, já tem peixes lá, tem mais de um palmo, assim, uns peixinhos já estão bem crescidinhos, né. Significa que a água tá bem saudável, eu tenho a minha consciência super tranquila de que eu reaproveito toda a água que a gente utiliza lá no ateliê. Isso pra mim é uma coisa de grande prazer, assim. Sempre que eu posso receber alguém lá e falar sobre esse projeto, eu gosto muito. E numa região aqui, a gente tem ainda grave problema de saneamento ambiental, e cria graves impactos no meio ambiente, né. A Baixada Fluminense, que por sinal, tem um patrimônio ambiental fantástico, né. A gente se conheceu também um pouco na briga também da não implantação do aterro lá em Adrianopo. Tinha um problema contra o aterro, o problema de o que era o aterro. Assim como a gente foi contrário à questão do aterro em Seropédica, né, que recebe hoje boa parte dos resíduos do Rio de Janeiro. Mas a gente acha que o patrimônio, o perfil da região, principalmente na área de entorno do Reserva Biológica de Iguá, patrimônio da humanidade, tinha que ter um outro entendimento. Muita gente não sabe que a gente tem uma reserva ali que é o quê? Seis, sete vezes maior do que a Floresta da Tijuca. Sim, que aliás, a Floresta da Tijuca, as mudas saíram de lá. Esse é um dado histórico que... Ah, a Floresta da Tijuca é filhote de Tijuca. É filhote, você não disse? Não, cara. Sério, a gente foi pesquisar isso. João Pedro ainda... É, me fugiu o nome do paisagista, não sei se foi um paisagista, ou do responsável disso, um coronel, um paisagista, naquela época do Império, em que, assim como fizeram a captação de água lá da região, com as linhas pretas, lá da região de Tijuca e de Jaceruba, também as mudas, para refrastar a Tijuca, e o entorno também saíram lá de Tiguá. Então a gente tem um patrimônio gigantesco que não é reconhecido. E a gente vai encerrar daqui a pouquinho, com mais uma música aí. Daqui a pouco a gente volta com o Anderson Dias, no Coisas Boas da Baixada. Rádio do Rio, a gente está aqui com o Anderson Dias. Anderson, você montou o projeto do OCA, utilizando os containers e fazendo a captação de água, tornando o projeto tudo sustentável. Você acha que é viável isso quanto construção popular? Eu acho perfeitamente possível. Quanto tempo dura um container daquele ali, em terra? Olha, a estimativa é de aproximadamente 90 anos, a durabilidade dele, depois que ele deixa de ser utilizado como contentor e transporte de mercadoria. É um material muito resistente, que é feito para transportar mercadoria no mar, né? Então você tem uma situação muito diversa, né? De maresia e tal. Hoje eu vivo numa casa container. Na verdade, a história começou com a construção do ateliê. Eu decidi fazer uma casa para poder permanecer no ateliê nos dias que eu trabalhasse até mais tarde e a casa ficou tão gostosa, aconchegante, que hoje eu fico com 95% do meu tempo lá. Eu tenho uma outra casa, tadinha, que ela deve estar com ciúme. Ficou lá, renegada. Mas é muito agradável. Você falou do teto verde, né? Que isso faz com que a temperatura fique muito agradável. É como se eu morasse debaixo de uma árvore, né? Eu não utilizo ar-condicionado. Eu moro em Nova Iguaçu. A gente sabe que Nova Iguaçu, acho que só perde para bambu, né? Em termos de calor. E a casa é muito, muito agradável. Esse ateliê fica ali na beira, em Santa Rita, mas tem acesso pelo arco metropolitano, né? É no quilômetro 67. É no quilômetro 67, sentido Rio. Rio, é sentido Itaguaí. Rio, do arco metropolitano. E você acha fácil, porque você fez lá uma cobertura, tipo paraquedas, né? Aí você, passando ali, já pontei com os colegas, vai lá, o ateliê do colega. Porque naquela região ali era um campo de paraquedistas, né? E eu quis fazer o telhado do ateliê um pouco remontando a história do próprio local, que eu, quando criança, ia para lá ver os paraquedistas pulando e tal. Anderson, para finalizar, fala um pouco aí da Bienal de Belas Artes, que você vai estar participando agora em dezembro. Na verdade, já está lá no Museu Nacional de Belas Artes. São 36 artistas. Fica próximo ali do Teatro Municipal, né? Na Sindelândia. O museu funciona no seu horário normal, até as 6 horas da tarde. E aí você vai poder ver não só a Bienal de Belas Artes, mas também tem o Festival de Escultura do Rio, que está acontecendo. Parte dele está acontecendo lá, então são esculturas contemporâneas. E o acervo do próprio museu, né? Que é um... Vai até que data, até que data? Vai até... já está até o dia 17 de dezembro, em princípio. A organização já sinalizou a possível extensão, mas em princípio a gente encerra no dia 17 de dezembro o Bienal de Belas Artes. É isso daí, a gente conversou aqui com o Anderson Dias, que é um monte de coisas. É o nosso professor Pardal da Baixada, lá de Nova Iguaçu, lá do Terceiro Distrito. É uma pessoa que a gente tem muito orgulho de conhecer. São aquelas coisas boas que a gente esbarra na vida e que nos motiva a continuar em frente. Anderson, muito obrigado. Valeu, querido. A gente tem um espaço sempre aberto aqui. Um abração. Foi. Valeu, tchau. A gente tem um espaço sempre aberto aqui. A gente tem um espaço sempre aberto aqui. que por mim foi bom. A gente tem um espaço sempre aberto.